Olha o poeirão, meu Deus, começa a você gravar os bruxos chegando Seca a doida Oi amigo Olha o fumaça pressão doido Eita, doido Bonitão aí, olha É uma pena Vamos ver se a minha carga está certinha Ah, nem mexeu Carradão, velho, olha de graça Tudo é doido, moço Olha o farolete clareando o para-choque Tá proxinho, proxinho Tempo acabar Salve, salve meus amigos Segundo E aqui estamos nós 15 para as 10 Vou ali no dentista Eu vou de caminhão já Aí depois eu vou descarregar Fui dormir, era 6 e meia da manhã O cara fica em casa, o cara não dorme Porque as noites todas eu olhei no filme O filme não é uma série Tá no street, eu fiz lá A gente vinha acabar ontem, mas não consegui E o série mais grande Eu estou na quarta temporada Acho que no sétimo episódio Só tem uns episódios e uma hora Nossa senhora do choc Aí vamos ali no dentista Depois vamos lá descarregar o carro Aí vamos ver pra onde é que vamos O que é que vamos idear O que é que vai sobrar pra nós Começar a semana Eu vou vender pra acabar Olhei o MEC lá, deu uma vontade Uma vontade de MEC Ai, ai, ai Essa segunda-feira tá, ai, ai 11h10 Vai lá já temos que descarregar Tem que chegar lá, entregar a nota e vou dormir Aí, o Carradão Cê tá doido Pensa no Carradão cabuloso, né Tem um monte de descarregando Descarregando, né, esperando Porque daí paro 11h30 Volto meio dia e meia Aí tô Tem que esperar agora eles voltarem Pra descarregar o carro Pra descarregar E depois ver o que vai sobrar pra mim Aí fizeram uma pergunta lá Se esse caminhão fosse meu Se eu fosse dono O que que eu mudaria nele O que que eu mudaria nesse caminhão De interno Eu não mudaria nada Porque o interno dele é bonito Entrezão interno Agora aqui Partir pro lado de fora Arrancaria uma antena, né Porque duas antenas Já foi a época de duas antenas, né Duas antenas já foi massa Nas antigas, mas agora Nossa, esse aqui tá até caindo Deixa eu apertar depois Ia ser do PX ainda Ai, meu Deus Tiraria uma antena Outra coisa Na roda da frente Botaria de Ou pintaria de pratinho Ou alumínio Porque Verde não combina, né Uns cubos Pintaria de pretinho Originalzinho Certinho Para-choque Pintaria de preto Para-choque de preto Tiraria esses verdes aqui Da para-barro Daqui Pelo lado de dentro Dos dois lados O step Eu botaria aqui atrás Aqui assim, ó Ficou mais bonito Stepzão Aí botaria as rodinhas de alumínio Na frente Vou charar com mais Duas alcoazinhas na frente Nossa Ia ficar a coisa mais linda do mundo, né Coisa mais linda mesmo Aí pintaria o para-choquezinho de preto Esse para-choque eu acho bonito Eu achava mais bonito Do cargo azul Que daí o cargo azul Era mais retão Aqui assim, ó Ele vinha retão E aqui assim Ele fazia uma curvadinha assim, né Ele era mais gordão Pretezão Aquele para-choquezão Trocaria A sinaleira Botaria a sinaleira originalzinho Ficar mais bonito também, né Toda vida, né Marinhamento também Tiraria os cinco Porque eu não gosto Não gosto de cinco também, né Cada um tem o seu gosto Mas eu não gosto de cinco Eu gostaria se fosse quatro Fuscão azul é quatro Pretezão A badana A badana eu vou fazer Eu faria Uma badana normalzinha, né Podia ser até com essa letra aí Mas faria tipo O fundo preto e a letra branca Destacaria bem mais, né Bem mais mesmo Porque essa badana Ela Por ela ser branca O fundo branco E a letra é um verde clarinho De noite Ela não aparece muito Por conta do Sibier Tipo, ó Tem três Sibier Três Sibier Fortão Aí clareia demais Fica tipo, tudo muito branco Ficou clarão Velho branco Então eu mudaria Uma badana Com o fundo preto e a letra branca Nossa, iria destacar bem mais Bem mais mesmo Tintaria esse barrote aqui Da carroceria de preto também Pra ficar tudo pretinho Certinho Tiraria o máximo de branco possível Essa carroceria ainda é É bonita Porque a talba dela é branca Tipo, ela é Talba branca E esqueleto Talba preto E esqueleto branco Tipo, é Como é que eu vou dizer É Pinturinha padrão Digamos assim, né Que as Carroceria lá de baixo Lá tipo do Do Salsichão, né É Sempre a talba preta E o esqueleto da cor do caminhão Eu acho que quando pinta a talba de branco Envelhece a carroceria Sei lá Fica diferente, né Então É só uns detalhezinhos, né Olha Pouquinha coisinha Era só essa roda da frente A roda da frente O para-choque Preto Esse na leirinha ali E a badana Mas como não é meu Como eu sou empregado Então É desse jeito que vai ficar Mas eu vou dar uma chorada Com o Márcio Né Esse até o final do ano Eu faço a cabeça dele Pra botar duas Alcoa na frente Porra da larga Aí vai ficar chavoso Fordinho Com duas Alcoa na frente Cê tá doido Já pensou? Ia ficar mala demais Chebra Olha aí a picudinha Agora vamos esperar O cara roda da almoço Vou descarregar Eu vou descarregar E aí Eu vou descarregar Eu vou descarregar